Boa noite a todos. Vamos dar sequência à nossa noite de palestras. Todo mundo aí? Agora a gente está recebendo o Nivaldo. Vai falar sobre genética, uma palestra bem interessante, estou bem curioso. Pessoal dos ornamentais, da disciplina de ornamentais, prestem bastante atenção, que é importante entender a questão das cores, os peixes ornamentais. Enfim, todo mundo trabalha com reprodução, melhoramento genético, né? Mas eu tenho total interesse nessa palestra hoje, Nivaldo. Vou falar um pouco aqui da formação do Nivaldo. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, lá na Unesp de Jabuticabau, instituição brilhante, inclusive, que tem o Caunesp, referência aí no Brasil. Ex-mestrado e doutorado em Aquicultura lá pelo Caunesp. Atualmente realiza pós-doutorado em Reprodução Animal pela Universidade de São Paulo, USP. Tem experiência na área de recursos pesqueiros e gerir de pesca, atuando principalmente com a morfologia animal, biotecnologia aplicada em agricultura, e reprodução artificial de persimigradores, manipulação cromossônica, manipulação do séptico, gonótipos e fenótipos, desenvolvimento embrionário, Jesus, e simetria do fluxo de graduação. É um geneticista, né? Legal, eu também passei pela Caunesp, vários professores nossos guarda-grandes saudades do pessoal da Caunesp. Espero que os nossos alunos, em breve, a gente formando a primeira turma, possam passar por lá também. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por acertar o nosso convite. Excelente graduação aí você teve, e espero que seja uma muito boa palestra aí, todos podemos aproveitar bastante. Beleza, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando dessa palestra, tenho muitos amigos aí no Paraná, no Instituto Federal, é uma honra estar aqui com vocês, e vamos lá, vamos começar, né? Vamos falar um pouco de genética aplicada à agricultura, né? Dentro da genética aplicada à agricultura, a gente tem várias áreas, né? Várias áreas, várias técnicas, tecnologias. Dentre elas, a gente pode citar algumas, por exemplo, o uso de marcador molecular, por exemplo, o melhoramento genético, o uso de vacinas, e também você tem as biotecnologias da reprodução, que é a minha área mais específica, por exemplo, criopreservação, hibridização e manipulação cromossômica, que foi onde eu tive toda a minha formação aí, desde o final da graduação, mestrado, doutorado, trabalhei com biotecnologia aplicada para o futuro, biotecnologia da reprodução, e, em especial, manipulação cromossômica. Então, vou focar hoje um pouco mais em manipulação cromossômica, que foi bastante do que eu trabalhei e venho trabalhando, na verdade, nos últimos 10 anos, e acho que eu vou poder trazer informações interessantes para vocês. Então, vamos lá. Próximo slide, né? Então, o que é manipulação cromossômica, né? O nome é meio complexo de manipulação cromossômica. O próprio nome já diz um pouco o que é isso, né? Você manipular conjuntos de cromossomos. Por exemplo, então, podemos manipular conjuntos de cromossomos, no caso, na apicultura, em peixes, em moluscos, que têm interesse para a apicultura, para aumentar a produção desses indivíduos. A manipulação cromossômica, a gente pode dividir em três principais técnicas, como está aí no slide, poliploidização, ginogênese e androgênese, tá? A poliploidização, o que é um indivíduo poliploide? O indivíduo poliploide é aquele indivíduo que tem um conjunto ou mais daquilo que é normal. Geralmente, as espécies, elas têm dois conjuntos de cromossomos. As espécies de vertebrados, em forma geral. Nós, por exemplo, temos um conjunto de cromossomos do pai, um conjunto de cromossomos da mãe, humano, somos diplóides, né? Um poliploide é que teria um conjunto a mais, ou mais, né? Por exemplo, um indivíduo que tem três conjuntos de cromossomos, ele é um poliploide, é um triploide. Um indivíduo que tem quatro conjuntos de cromossomos, ele é um poliploide, é um tetraploide. E assim sucessivamente, tá? Outra técnica na manipulação cromossômica é a ginogênese. A ginogênese, o próprio nome diz, é herança materna. Aquele indivíduo que tem uma herança exclusivamente materna, tá? E androgênese. Androgênese é o contrário da ginogênese. É aquele indivíduo que tem uma herança exclusivamente paterna, tá? Tanto os indivíduos poliploides, quanto os ginogenéticos e androgênéticos, eles são muito interessantes para a aquicultura, né? Que proporcionam a otimização do crescimento, tá? A produção, por exemplo, de lotes monossexos, existem espécies em que a produção de só um sexo é favorecida, porque ele tem um maior crescimento. Então, essas técnicas possibilitam uma maior produtividade. Então, vamos lá para o próximo slide. E assim, e é uma técnica, por exemplo, que não é a gente falar de peixe, mas, por exemplo, os poliploides, eles são muito comuns em plantas, né? Eu até coloquei esses slides para ilustrar que eles estão muito mais próximos da gente do que nós imaginamos. Por exemplo, a banana, sem ser a banana, é triplóide. A melancia é um triplóide, tá? A maçã é um triplóide. Em relação à melancia, nós temos a melancia triplóide, que eu coloquei aí, e a melancia diplóide. A melancia diplóide é aquela melancia com sementes. E a melancia triplóide é aquela melancia sem sementes. Eu já vou adiantar aí uma questão da triploidia, que é que ela leva à esterilidade. Um indivíduo triplóide, ele é estéreo. E a gente vai ver porque isso é importante para a agricultura. Bom, mas enfim, os poliploides, eles são muito comuns na história evolutiva das plantas. Por exemplo, a gente come uma batata, uma batata é um organismo tetraploide. O alho, por exemplo, é um organismo hexaploide. Em morangos nem se fala. Existe uma grande variação nas ploidias de morango. Ou seja, a poliploide é um fenômeno comum. Nós vamos no supermercado, nós vemos diversos poliploides. Então, ele está mais próximo do que a gente imagina. Então, ele também é importante na produção agrícola, no caso, a produção de plantas, poliploides, mas também no caso da produção na agricultura. Pode passar o próximo slide? Bom, quando a gente fala em poliploidização, o principal foco são os peixes triplóides. O que é um peixe triplóide? Um peixe triplóide é um peixe que tem três conjuntos de cromossomos. Eu venho trabalhando com triploidia já tem quase uma década. Então, a gente vem desenvolvendo aí técnicas de produção de peixe triplóide já em várias espécies nativas. E quais seriam aí as vantagens de se produzir um indivíduo triplóide? Vamos lá, próximo slide. Pensando aí em peixes, tá? Pensando em peixes. Existem várias vantagens. Primeiro, maior crescimento, maior rendimento de carcaça. Por que um triplóide tem maior crescimento, maior rendimento de carcaça? Eu já até falei isso anteriormente. O indivíduo triplóide, como ele tem três conjuntos de cromossomos, ou seja, o genoma dele é ímpar. Um genoma ímpar vai afeitar a meiose. Vocês lembram da meiose? Que é a formação dos gametas. Formação dos ovócitos e formação dos espermatozoides. Na formação dos ovócitos e formatozoides, você tem uma célula diplóide que se divide em células haploides. Isso acontece porque a célula é diplóide. Agora, imagina numa célula que tem três conjuntos de cromossomos, ou seja, tem um conjunto de cromossomos ímpar. E esse processo não acontece. Então, eles são estéreos. O fato desses indivíduos serem estéreos garante o maior crescimento. Por quê? Porque a energia que um indivíduo diplóide, um peixe diplóide, está deslocando para o crescimento, o triplóide é o contrário. Essa energia... Não, desculpa. O diplóide desloca energia para a reprodução. E o diplóide, o triplóide, aquela energia que seria para a reprodução, vai para o crescimento somático. Vai para o rendimento de carcaça. Então, esses indivíduos, é muito comum o maior rendimento de carcaça, o maior crescimento. O fato deles serem estéreos também é interessante e na questão da sustentabilidade. Por quê? Porque nós estamos criando indivíduos em cativeiro e quando acontece escapes para o meio ambiente, os impactos ambientais são menores devido à estragilidade. Não vai se reproduzir com os indivíduos selvagens. Outra questão interessante, menor agressividade. O pessoal aí do ornamental, o peixe beta, que é aquele peixe de briga, por exemplo, o peixe diplóide, ele tem uma menor agressividade do que o peixe diplóide. Por quê? Porque, como ele é estéreo, ele tem a menor produção de hormônios sexuais e isso gera uma menor agressividade. Então, acho que tem um outro fator bem interessante também. Essa esterilidade de indivíduos triplóides também pode afetar a qualidade da carne. De certa forma, melhorar a qualidade da carne. Por exemplo, vários ácidos graxos, como, por exemplo, o ômega 3, eles são deslocados em uma maior quantidade para o músculo, garantindo a carne de maior qualidade do que os indivíduos diplóides. Então, aqui nós temos uma foto só ilustrando. Isso é uma citogenética, uma técnica de contagem de cromossomos. Na figura, a gente tem um indivíduo com 50 cromossomos, um indivíduo diplóide, só para ilustrar a quantidade de cromossomos de um indivíduo triplóide. Essa é uma citogenética do Lambari, que a gente desenvolveu. Lambari triplóide, mostrando aí. Os diplóides têm 50 cromossomos, ou seja, 25 do pai e 25 da mãe. E aí, o triplóide tem um conjunto a mais. Ou seja, um conjunto com o número de cromossomos é 25 a mais. Então, dá 75 cromossomos. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, quais os mecanismos que a gente utiliza para produzir esses triplóides? Bom, na figura de cima, a gente observa ali, tem um ovócito e um espermatozoide, né? Ele está ilustrando uma fertilização normal. Então, o espermatozoide, ele adentra o ovócito, e somente depois que o espermatozoide adentra o ovócito, que termina a meiose, que a meiose vai terminar. E a meiose termina como? Com a expulsão do segundo corpuscular. Acompanhem lá na figura. Então, o espermatozoide entra e ocorre a expulsão do segundo corpuscular. O segundo corpuscular é expulso, ocorre a fusão do núcleo do ócito com o núcleo do espermatozoide. Aí, o núcleo do ócito na corda escura e o núcleo do espermatozoide na clorocara. Claro, formando aí um embrião que vai gerar um indivíduo diploide. Então, como é que nós induzimos aí peixes triploides? O objetivo da indução de peixes triploides é reter esse corpuscular. Então, a gente observa ali na figura abaixo que depois que acontece a fertilização, a entrada do espermatozoide, antes que o corpuscular seja expulso, nós aplicamos aí alguns choques. Pode ser choque de temperatura, pode ser choque químico, pode ser choque de pressão. E o objetivo desse choque de temperatura é inibir a expulsão desse corpuscular. E inibindo a expulsão desse corpuscular, nós temos aí um indivíduo, um embrião que vai ser formado, um zigoto, triploide. Um triploide com dois conjuntos de cromossomos da mãe e um conjunto de cromossomos do pai. Então, aí nós temos aí um indivíduo triploide. Então, esse é o mecanismo básico, mais utilizado na indução de peixes triploides. Então, depois, vamos lá para o próximo slide. Então, quais são as principais variáveis? Eu quero, por exemplo, hoje começar a produzir o triploide. O que eu preciso saber? Primeiro, o momento de aplicação do choque. Quando vai ser esse choque? Que choque que eu falei, né? Porque eu falei choque de temperatura, choque de pressão e choque químico. Um choque de temperatura, um choque quente, um choque frio. E quando, né? A primeira variável, quando vai ser? Para a gente descobrir o momento da aplicação do choque, a gente tem que saber o quê? O momento da liberação do segundo corpulso polar, que a gente tem que aplicar para evitar a liberação do segundo corpulso polar. Então, a primeira variável que a gente tem que saber é o momento da liberação do segundo corpulso polar. Por isso que estudos com triploide e poliploides, de forma geral, o conhecimento da biologia básica da espécie é muito importante. Biologia básica em que sentido desenvolvimento embrionário, os eventos pós-fertilização, como, por exemplo, o momento exato da liberação do segundo corpulso polar. Então, essa é uma variável. A segunda variável, o nível do choque. Eu vou aplicar um choque de temperatura, por exemplo, um choque quente. Esse choque vai ser de 40 graus, de 50 graus, 60 graus. Não sei, pode ser um choque frio também. Mas qual a temperatura? Então, essa outra variável que tem que ser testada. Então, primeiro a gente sabe o momento, quando. Depois, o nível do choque, um choque quente, um choque frio. E também a duração do choque. Eu vou ter um choque de temperatura por quantos minutos? Um minuto, dois minutos, três minutos? Então, é outra variável que tem que ser padronizada na indução de peixes triploides. Isso varia muito de acordo com a espécie, tá? O que a gente vai ver aí no próximo slide. Esse slide, ele mostra, por exemplo, a grande variedade de protocolos que existem. Aqui só tem alguns, né? Existem centenas para várias espécies. Para a gente ver a grande variação. Por exemplo, o primeiro lá, o salmão do Atlântico, só como exemplo. Foi aplicado um choque quente, 32 graus. O início do choque foi a 20 minutos pós-fertilização, que é pós-fertilização, depois que ocorre a junção dos primatozoides com o ósseo, a gente considera que ele é momento de fertilização. A duração do choque, cinco minutos de choque, e a porcentagem final aí, 95% de triploides. Isso é apenas um caso. Eu não vou detalhar todos, mas para vocês verem que existe uma grande variedade aí, choques que iniciam com minutos, com minutos, choques que iniciam com 40 minutos, minutos, choques que tem duração de 10 minutos. Observem só o último, a última espécie que a gente vê na tabela ali, que é o lambari, o astiano, que é o salto de parana, que foi um trabalho que nós desenvolvemos. Que aí a gente aplicou um choque quente, ou seja, de 40 graus. O início do choque foi com 2 minutos, pós-fertilização, e a duração do choque também foi de 2 minutos. Isso resultou em aproximadamente 92% de peixes triploides. Então, a gente pode passar aí para o próximo slide. Esse aqui foi esse trabalho, que a gente desenvolveu os peixes triploides. Nós começamos a trabalhar com uma espécie nativa e escolhemos o lambari como um organismo modelo. Existem várias vantagens de se utilizar, por exemplo, o lambari como um organismo modelo. Por quê? Porque é um peixe de pequeno porte, ele é um peixe fácil de reproduzir, nós conseguimos fazer a reprodução artificial muito facilmente desse indivíduo, conseguimos conectar os gametas, e aí desenvolvemos um protocolo para a produção de lambari triploides. A gente vai ver um pouco mais os resultados que a gente obteve no lambari no próximo slide. Nesse slide aqui, o que nós fizemos no lambari? Nós temos ali nessa tabela os tratamentos. Então, tem lá o controle, o choque a 2 graus, é um choque frio, um choque com 38 graus, um choque com 40 graus, e um choque com 42 graus. O que nós observamos? Que 40 graus foi o momento ideal para o choque no lambari. Então, nós avaliamos a ploidia de 78 organismos. No total, no final, nós tivemos 72 triploides e 6 diploides. Então, vamos passar. Então, primeiro nós conseguimos produzir o lambari triploide, e a próxima etapa é verificar, isso foi até o tema do meu mestrado, verificar se esse peixe, ele tem um maior crescimento, se ele é estéreo, se ele tem um maior rendimento de carcaça. Então, nós avaliamos aí o crescimento de indivíduos diploides e triploides de forma comparativa nos diversos aspectos, né, desempenho zootécnico e reprodutivo, tá? Então, vamos lá para o próximo slide? Esse slide, eu vou explicar aí de forma geral o que ele mostra. Ele mostra, ali a gente tem o tempo em dias, né, foram os dias que nós avaliamos, 52, 83, 114, 144, 175 dias de vida dos peixes. Esse gráfico é o índice gono do somático. O que é o índice gono do somático? É a porcentagem do peso da gônada em relação ao peso corporal daquele indivíduo. Então, nós separamos machos e fêmeas, diploides e triploides. Eu vou falar de forma geral o que nós observamos. Ali, ó, onde está marcado, tracejado em vermelho, é fêmeas diploides em branco, a barra em branco, e fêmeas triploides, a barra em preto. O que nós observamos? A partir de 114 dias, houve uma diferença muito grande no índice gono do somático. As fêmeas diploides apresentavam desenvolvimento gonoidal expressivo, e as fêmeas triploides não apresentavam desenvolvimento gonoidal nenhum. Isso nós observamos para a fêmea. Para a macho, não houve diferença. Então, não houve diferença no desenvolvimento gonoidal de macho. Então, a gente vai ver agora o reflexo disso no próximo slide. Esse slide mostra o rendimento de carcaça dos peixes triploides. A partir de 114 dias, em que nós observamos a diferença, nos lembram no slide anterior do índice gonoidal somático, nós começamos também a observar a diferença do rendimento de carcaça. A fêmea triploide, ela apresenta um rendimento de carcaça superior à fêmea diploide. O que isso mostra? Isso mostra que aquela energia que as fêmeas diploides estavam utilizando para o desenvolvimento gonoidal é canalizada para carcaça, garantindo aí um maior rendimento de carcaça. E nos machos, não observamos diferença. Esse resultado é bem explícito no próximo slide aí. Aqui nós observamos bem. Então, nós temos ali na figura A, uma fêmea diploide, e na figura B, uma fêmea triploide. É evidente a diferença no peso, na morfologia da gônada. A fêmea triploide praticamente não tem nada de gônada, considerada estéreo. No caso dos machos diploides, não houve essa diferença. Então, assim, conclusão, as fêmeas triploides, elas têm maior rendimento de carcaça, são mais interessantes para crescimento, elas são estéreos, então é vantajoso produzir fêmea. No lambari, a fêmea já cresce mais que o macho. Já a fêmea diploide já é maior que o macho. É um crescimento superior ao macho. E a fêmea triploide é melhor ainda. Então, a gente começou a buscar alternativas para a produção de fêmeas triploides em larga escala. No caso dos machos, não houve diferença. Isso é muito comum na literatura, tá? Você observar fêmeas estéreis e machos, não. Isso é devido ao processo de gametogênese que é muito diferente em fêmeas e machos. Nas fêmeas, ele é um pouco mais complexo do que em machos. Isso leva a fêmea a triploide ser estéreo. Mesmo assim, no caso dos machos, mesmo que ocorre o desenvolvimento gonadal, muitas vezes, esses gonadas, esses gametas que são produzidos são inviáveis. Foi o caso também que nós observamos. Apesar desses machos desenvolverem o desenvolvimento gonadal, eles produziam gametas inviáveis, tá? Bom, mas tudo bem. Mas quais são os desafios, então, da produção de peixe triploide ainda em larga escala, em escala comercial? A gente vai ver no próximo slide aí. Quando nós aplicamos um choque de temperatura, nós temos aí uma redução da sobrevivência e a normalidade das larvas. Nós temos aí uma larva, uma larva que, vocês observam, uma larva torta, né? Essa é uma larva anormal e depois uma larva bem retinha. Essa é uma larva normal. Quando nós aplicamos um choque de temperatura, existe uma maior quantidade de larvas anormais e a sobrevivência é um pouco mais baixa também. Outra coisa, nem sempre nós conseguimos 100% de triploidização. Então, nós chegamos a um dilema. O que nós vamos fazer para garantir a produção em larga escala de peixe triploide? Então, nós precisamos dar um outro passo. E aí, nós começamos, então, a estudar métodos para permitir a produção em larga escala de peixe triploide. e um deles, que a gente vê aí no próximo slide, é a produção de tetraploides. Diferente dos triploides, os tetraploides têm quatro conjuntos de cromossomos. Se ele tem quatro conjuntos de cromossomos, o número é par, o número de cromossomos é par. E esse fato de o número ser par não afetaria o desenvolvimento gronadal. Ou seja, teoricamente, peixes de tetraploides iriam produzir gametas diploides. E aí, quando esse peixe tetraploide produz gametas diploides, você simplesmente faz um cruzamento com, por exemplo, aqui na figura está mostrando um macho tetraploide e uma fêmea diploide. Esse macho tetraploide vai produzir gametas diploides, farmatozoide diploide. E a fêmea vai produzir gametas haploides. Com uma simples fertilização, sem precisar de choque, nós já temos a produção de uma prole 100% triploide. Então, a gente começou a buscar metodologia para desenvolver esses tetraploides. E como se faz o tetraploide? Vamos lá no próximo slide. O tetraploide, enquanto que no triploide, lembra que o objetivo é inibir a expulsão do segundo corpúsculo polar, no tetraploide é um pouco diferente. Você deixa a fertilização acontecer de forma natural, ou seja, acontece a fertilização e tem a fertilização tem a formação do zigoto diploide e todo o zigoto diploide quando é formado ele vai começar a se dividir para formar o embrião. Essa primeira divisão ou primeira clivagem que a gente fala que nós temos que inibir. Ou seja, o indivíduo, toda vez que ele vai se dividir, a gente coloquei até uma figura de um ciclo celular interfase, G1, S, G2, isso são fases de qualquer ciclo celular. O que acontece durante essas fases? Ocorre a duplicação do material genético, a duplicação das organelas. Então, a célula, por exemplo, o zigoto diploide, antes dele se dividir, ocorre toda a duplicação de organelas e de material genético. E antes dele se dividir, a gente aplica um choque também, um choque de temperatura, um choque químico e um choque de pressão. E aí, nós inibimos essa clivagem. Ou seja, uma célula que era diploide passa a ser tetraploide, porque ela duplica tudo. Entenderam? Dessa forma, nós conseguimos a produção de tetraploides. Isso, no próximo slide, foi um trabalho que gerou do meu doutorado e que nós conseguimos altas porcentagens de tetraploides no lambari, o astiana, que está ficando induzido por choque térmico. Então, vamos lá para o próximo slide que a gente vai ver os resultados que nós tivemos. O que foi observado ali? Nós testamos ali, nos tratamentos nós temos o controle 16, 18, 20, 22, 24 e 26. O que são esses números? São os momentos que nós aplicamos o choque com 16, 18, 20, 22, 24 e 26 minutos pós-fertilização. Observem que esses momentos do choque é bem posterior à produção de triploide. Por quê? Porque a expulsão do segundo grupo muscular acontece bem antes. Então, para produzir triploide a gente aplica o choque com 2 minutos. Para produzir o tetraplode não, é depois. Como a gente vai inibir a clivagem, acontece bem depois. Para vocês terem uma ideia, no lambari a 22 graus, a primeira clivagem, ou seja, a primeira divisão celular ocorre com aproximadamente 40 minutos. Então, o momento do choque tem que ser diferente. Então, nós fizemos aí vários tratamentos com temperatura de 40 graus, a mesma temperatura que nós usamos para induzir os triploides. A duração da temperatura também do choque de 2 minutos e o melhor tratamento já está marcado aí foi com 26 minutos pós-fertilização e que nós conseguimos com esse tempo 94,55% de tetraplodes. Esse é um resultado muito interessante e para garantir o crescimento e a produção desses tetraplodes para gerar os triploides, que foi a próxima etapa. bom, próximo slide. Esse slide, só para ilustrar rapidinho alguns dos mecanismos que nós utilizamos para identificar indivíduos poliploides. Na figura ali de cima nós temos aí um esfregaço sanguíneo na letra A e na letra B. Na letra A é um esfregaço sanguíneo de peixes diploides e na letra B esfregaço sanguíneo de peixes tetraplodes. É nítido que na figura B as células são bem maiores. Então, o fato das células serem maiores facilita a identificação desses indivíduos que podem ser identificados por um simples esfregaço sanguíneo. Certo? Um outro método é a citogenética que é a figura de baixo. Figura C e a figura D. Na figura C a gente tem um indivíduo diploide que tem 50 cromossomos e na figura D um indivíduo tetraplóide que tem 100 cromossomos. Então, é outro método interessante que você consegue contar o número de indivíduos e identificar. Porque você tem que identificar esses indivíduos se eles são diploides e tetraplóides. Uma outra técnica não vou entrar em detalhe dela agora senão vai tomar muito tempo é a citometria de fluxo que nós também utilizamos. A citometria de fluxo é um aparelho que mede a quantidade você usa alguns reagentes e você consegue medir a quantidade de DNA nas células. As células com maior ploidia têm o maior conteúdo de DNA e elas são facilmente identificadas com esse aparelho. A vantagem da citometria de fluxo é que você usar um citômetro de fluxo é que ele é muito rápido. Você consegue fazer análise de ploidia em um minuto. É muito importante ter análise da ploidia para você saber se o resultado deu certo se o peixe que você está produzindo é realmente um poliploide. Então, vamos lá para o próximo slide. Bom, esse slide ilustra o que nós observamos com esses indivíduos tetraploides. Na figura A ali, são espermatozoides de machos diploides do grupo controle e na figura B são espermatozoides de machos tetraploides. Esses espermatozoides da figura B são diploides. Então, veja que eles são bem maiores que os espermatozoides da figura A, que eles são aploides. essa foto foi tirada na mesma objetiva. Então, nós conseguimos uma grande quantidade de tetraploides na fase larval, conseguimos que esses peixes crescessem e produzissem espermatozoides diploides. E quando nós fizemos o cruzamento que está na tabela usando o semidiploide, nós conseguimos 100% de indivíduos triploides, isso no lambari. Com simples cruzamento, esses machos produzindo gameta diploide e aí nós obtemos 100% de uma prole triploide. Então, o que eu quero até esse momento explicar? Os triploides, eles são muito importantes porque eles têm maior crescimento, eles são estéril, têm maior rendimento de carcaça e os tetraploides, o objetivo de se desenvolver tetraploides é para produzir o triploide, para facilitar a produção de triploides. Isso nós conseguimos aí com o lambari. Vamos lá para o próximo slide. Embora no lambari o crescimento ele seja bom, isso varia muito de acordo com a espécie. Existem espécies que o triploide apresenta o maior crescimento, existem espécies em que o triploide não apresenta diferença e existem espécies em que até acontece um decréscimo no crescimento, um prejudique o crescimento na alteração da ploidia. Então, isso tem que ser avaliado para cada espécie. Outra questão, próximo slide. Na verdade, também é um desafio na produção de triploide. lembra que eu falei da normalidade larval? Essas anormalidades também podem aparecer em indivíduos adultos. Uma normalidade que aparece muito, principalmente em salmonídeo, é a deformidade óssea. E o que é interessante que vários estudos foram mostrando o que eles mostraram? Que essa densidade óssea é devido ao choque de temperatura ou é devido a outros fatores? Começou a estudar se as condições de criação de um peixe de triploide tem que ser a mesma de um peixe de triploide. Será que as exigências nutricionais de um peixe de triploide é diferente? E os estudos estão mostrando que sim. O próximo slide ilustra isso. Esse trabalho no próximo slide é um trabalho de 2015 que os autores o que eles observaram? Eles observaram o seguinte esses peixes que apresentam maior deformidade larval será que eles têm uma maior demanda de fósforo? E esse estudo muito interessante mostrou que sim aqueles indivíduos triploides que tem essa normalidade óssea quando adultos quando eles recebem alimento com suplementação de fósforo eles têm uma redução e em alguns casos não tem deformidade nenhuma. Então o que isso mostra? Que os triploides eles apresentam exigências podem apresentar porque devido a essa diferença de tamanho de célula provavelmente eles têm exigências nutricionais diferentes o sistema de produção de peixes triploides é diferente então isso é um desafio muito grande na produção de peixes triploides você adequar o sistema de produção talvez aquelas aquelas espécies em que o triploide ele tem um menor crescimento não é devido a triploide por si mas é o sistema de produção que não está adequado à espécie então vamos lá próximo slide isso é para ilustrar como já existe a produção de salmão e tudo triploide aqui é só uma ilustração de uma empresa que já isso na Europa claro que produz ração específica para peixe triploide então já existe ração específica para eles de acordo com as exigências nutricionais dentre elas o maior necessidade de fósforo então vamos lá o próximo slide aqui também muito interessante de alguns anos para cá começou-se a produzir primeiro o salmão transgênico o salmão transgênico é um organismo geneticamente modificado em que ele ele apresenta o dobro do crescimento na metade do tempo eu não vou entrar em detalhes da técnica mas esse salmão transgênico ele foi aprovado para produção no Canadá e o ano passado foi aprovado também a produção nos Estados Unidos ele só foi aprovado porque os indivíduos são triploides então você tem a união de duas técnicas você tem a união por exemplo da transgenia com a triploidização por que ele só foi aprovado porque aqueles indivíduos eram triploides porque eles são estéres você está produzindo um indivíduo transgênico e caso haja escape para o meio ambiente os impactos serão reduzidos pelo fato de eles serem estéres tá então vamos lá então dentro dos desafios direções estruturas aí na produção de triploides então a gente tem isso que eu já falei ainda existem deformidades tanto larval quanto nos adultos é preciso adequar o ambiente de criação para esses indivíduos nutrição densidade de estocagem pode ser totalmente diferente existem alguns autores que consideram que um indivíduo triploide tem que ser levado como se fosse até uma nova espécie ou seja todos os estudos que foram desenvolvidos com os diploides teriam que ser necessariamente ser também desenvolvidos com os triploides tá também existem necessidade de mais protocolos de tetraploides são poucos protocolos de tetraploides na literatura precisa também de mais protocolos de otimização de triploides e também regulamentação da produção que é uma questão que na verdade não existe né bom então vamos lá o lambari então o lambari nós começamos a trabalhar com o lambari inicialmente e essas tecnologias que foram desenvolvidas no lambari começaram a ser base né para aplicação em outras espécies como por exemplo o curimba a gente já tem aí o curimba triploide que nós fizemos também nós temos aí também o mandi tá o mandio primiolosos maculados aí já é um estilo de forma isso como base como base o lambari do nosso estudo existem outros cabalhos também né com outras espécies a gente já tem tambaqui triploide tem jundiá no jundiá na verdade já desde 2006 triploide então assim de alguns anos para cá esses estudos tem se intensificado muito principalmente nas espécies nativas vamos lá o próximo slide bom então de triploide e poliploide é isso então essa é a primeira técnica de manipulação cromossômica que eu queria falar para vocês que ponto nós estamos até hoje então a gente tem aí triploides já sendo produzidos não escala comercial ainda mas com resultados muito interessantes e promissores para os próximos anos isso e tetraploide tá e tetraploide também para produzir os triploides em larga escala uma outra técnica de manipulação cromossômica que eu vou falar um pouquinho para vocês é a ginogênese a ginogênese como eu já disse antes o que significa ginogênese significa herança materna um indivíduo que tem uma herança exclusivamente materna ou seja você elimina o genoma do macho e duplica o genoma da fêmea para que é importante desenvolver uma ginogênese primeiro você pode descobrir o mecanismo de determinação do sexo de uma espécie se ele é XY ou ZW lembram do XY ou ZW XY por exemplo XX é fêmea XY é macho e ZW é o contrário então esse é um fator importante na ginogênese você descobrir o mecanismo de determinação de sexo outro produção de linhagens clonais reproduzir clones o que é importante em diversos estudos por exemplo estudos de toxicologia e também a produção de lotes monossexos existem espécies em que um sexo é mais vantajoso do que outro no lambari a fêmea é mais vantajosa na tilápia o macho é mais vantajoso com a ginogênese e você descobrindo qual que é o mecanismo de determinação de sexo você consegue de forma facilitada produzir lotes monossexuais então vamos lá vamos falar um pouquinho como é feita a ginogênese o primeiro passo da ginogênese é você irradiar o espermatozoide pra que irradiar o espermatozoide porque o espermatozoide ele é necessário pra ativar o oócito e na ginogênese na verdade eu não quero o espermatozoide eu quero apenas que ele ative o oócito e que ele não tenha um valor biológico no desenvolvimento do embrião então pra que ele não tenha um valor biológico no desenvolvimento do embrião eu faço uma irradiação então vamos lá o próximo slide o que a radiação faz com o DNA a radiação quebra o DNA então quando eu vou irradiar o espermatozoide eu tô quebrando o DNA do espermatozoide e quando ele entrar no oócito ele não vai contribuir pro desenvolvimento do embrião mas é importante que o espermatozoide mesmo ele não contribuindo ele precisa entrar no oócito pra ativar o oócito se o espermatozoide não entrar ele não ativa o oócito então essa figura aqui só pra ilustrar não precisa ficar se atentando a ela então vamos lá aqui tá mostrando o que seria uma fertilização de oócito os haploides com o espermatozoide radiado o que que acontece desenvolvem embriões haploides e eles morrem aí ele falou você vai fazer genogênese pra morrer então você o que que nós temos que fazer daí nós temos que restaurar a ploidia nós temos que duplicar o material genético da fêmea que a gente vai ver aí no próximo slide então o que a gente faz a gente a fertilização acontece um oócito haploide com o espermatozoide irradiado se a gente não fizer nada vai desenvolver embriões haploides ou seja só com o material genético da fêmea nós aplicamos um choque de temperatura lembra dos choques que eu falei nós podemos aplicar um choque de temperatura pra inibir a liberação do segundo corpus cupolar o espermatozoide não vai tá lá mas você vai duplicar o material genético da fêmea e aí a partir daí nós conseguimos identificar qual vai ser a proporção sexual por exemplo lembra do XY e do do sistema XY que a fêmea XX e o macho é XY se nós duplicarmos o material genético da fêmea ela sendo do sistema XY toda a prole vai ser XX concorda comigo porque você vai duplicar o material genético da fêmea e aí você vai ter uma prole só de fêmeas além de você ter uma prole só de fêmeas que é interessante pra algumas espécies você descobre o mecanismo de determinação de sexo se aparecer só fêmea é XY se aparecer fêmea e macho provavelmente é a ZW então vamos lá aplicação do choque pode ser de dois dois métodos a ginogênese meiótica que é pra inibir a liberação do segundo corpuscular e a ginogênese mitótica que é pra inibir a clivagem aqui é basicamente você aplicar na ginogênese meiótica o protocolo de triploidização ou seja pra inibir a liberação do segundo corpuscular e na ginogênese mitótica protocolo de tetraploidização pra inibir a primeira clivagem tá então vamos lá então nós fizemos isso próximo slide no Lambari esse manuscrito saiu esse ano o que nós observamos nós observamos nós aplicamos um choque de temperatura irradiamos espermatozoide primeiro lembra radiou fertilizamos uma desola com espermatozoide e depois aplicamos um choque de temperatura 40 graus por 2 minutos a 2 minutos pós fertilização pra ir desenvolver uma ginogênese meiótica inibir a nivelação do segundo corpuscular o que nós observamos que praticamente toda a prole é fêmea e que isso indica que o sistema de determinação de sexo no Lambari é XXXY isso é muito interessante pro Lambari por quê? porque a fêmea cresce mais você produzir um ótimo monossexo de fêmea então aí o que nós vamos fazer nós estamos aliando a técnica de manipulação cromossômica com a técnica de inversão sexual que aí no próximo slide pode passar pro próximo também já por exemplo ali do lado esquerdo vocês tem peixes XX todos X são todos genogenéticos se nós masculinizarmos esses genogenéticos eles vão virar machos XX concorda comigo? todos aqueles machos XX são machos XX eles seriam fêmeas mas se transformaram em machos como a gente faz isso? muito fácil igual na tilapa você pode usar a temperatura ou simplesmente o hormônio a metidotestosterona o próximo slide vamos lá esse macho que era um genogenético que ia se tornar fêmea mas se tornou macho ele é XX concorda comigo que ele vai produzir espermatozoide X também? esse espermatozoide X quando eu cruzo uma fêmea normal XX que produz ovócitos X toda a prole vai ser de fêmeas então eu tenho a produção de lotes 100% fêmea de uma forma muito simples sem precisar por exemplo usar um hormônio estradiol na fase para inversão você apenas vai fazer inversão dos parentais no próximo slide melhor ainda você pode masculinizar um peixe tetraploid então aí você tem um peixe tetraploid que seria um macho que seria uma fêmea veja lá um XXX são quatro X porque eles são quatro conjuntos de cromossomos e aí você cruzar esse peixe com uma fêmea 2N que também produz gametas X como o macho tetraploid ele produz gametas diploides com simples cruzamento com fêmeas diploides você tem uma prole de 100% fêmeas triploides então esse é o objetivo o objetivo é chegar nesse ponto em que você produz apenas fêmeas e fêmeas triploides tá o próximo slide já está repetido então pessoal o que eu queria mais era ficou um pouco rir é muita informação mas mostrar pra vocês o que nós estamos desenvolvendo lá no CEPTA em Pirassununga que é o laboratório de biotecnologia de peixes onde eu trabalho e estou fazendo pós-doutorado lá o objetivo de produzir peixe triploide peixe tetraploide ginogenético para garantir uma maior produção uma maior produtividade da agricultura e uma maior sustentabilidade da agricultura porque os peixes triploides caso haja escape para o meio ambiente eles os impactos são reduzidos então o que eu basicamente queria falar era isso e agora estou aberto a perguntas questionários críticas sugestões obrigado Nivaldo nossa brilhante a apresentação ficou bem didático tá eu achei muito didático gostei muito da apresentação o da Clei já tem uma dúvida aqui vou botar pra você aqui você consegue ler aí tô vendo sim tilápia ele perguntou aqui se o crescimento muscular priorizado a tilápia é muito interessante se você bastar no Google acadêmico colocar triploide tilápia vai aparecer uma infinidade de manuscritos existem vários trabalhos com tilápia infelizmente são maioria são antigos principalmente avaliando o crescimento e rendimento de carcaça esterilidade de forma geral existem trabalhos mostrando que sim na tilápia o triploide ele tem um maior crescimento tanto pra fêmea quanto pra macho então isso é interessante pra tilapicultura também só que são estudos muitos antigos é até triste que isso não acabou não indo muito pra frente não temos aí produção de tilápia triploide o que seria interessante algumas regiões existem restrições na produção de tilápia se você produzir um peixe estéreo isso pode facilitar a produção da tilápia e a possui exigência nutricional diferente existe um pouco trabalho sobre isso ainda precisa ser muito mais estudada no caso da tilápia até no salmão também existe muitos trabalhos mas ainda precisa ser um pouco estudado provavelmente sim deve ser diferente a exigência nutricional existem estudos que devem ser feitos estudos simples até de nível de proteína provavelmente deve ser bem diferente densidade de estocagem e falta ainda esses trabalhos pessoal fiquem à vontade pra fazer perguntas tá turma aí da professora Luciana também que trabalha bastante a partir da genética pergunta do arcângelo aqui em percentual olha isso eu não sei dizer não isso vai ter que vai depender de acordo com a espécie vai variar muito vai variar muito tem que testar diversos níveis espécie nativa por exemplo a gente não sabe nada aqui a gente não fez nenhum tipo de experimento ainda em relação a isso e vai variar muito de espécie pra espécie então essa essa pergunta ainda vai precisar de mais trabalhos pra fazer né pra salmão tem algumas coisas mas pra espécie nativa na verdade não tem nenhum trabalho disso ainda nenhum então nem o básico não tem Anivaldo vou fazer uma pergunta eu não consigo escrever no chat a gente a gente vê assim que muitas coisas na aquicultura elas já estão bastante estudadas bastante desenvolvidas pode falar até da tilápia questão de exigência nutricional etc já estamos há décadas aí estudando né e agora começam a surgir novos desafios né pra que a gente consiga melhorar a produção né rendimento uma série de coisas você pode falar um pouco dessa área assim que tu prevê pros próximos anos ou décadas né visto que eu acredito que essa área da gente ouvi falar de peixe transgênico né eu acredito que vai um pouco pra esse caminho pra gente conseguir evoluir ainda mais né na produção né isso como existe uma exigência de produção de produtividade cada vez maior né uma exigência de proteína animal é inevitável a gente partir pra essas tecnologias pra aumentar a produtividade e também no quesito de sustentabilidade cada vez maior vai ser uma pressão pro desenvolvimento sustentável no mundo a gente vê mudanças climáticas e uma série de fatores que vão pressionar a produção pra ser sustentável isso pode levar alguma legislação até em alguns países da Europa existem algumas legislações mais restritas na produção de peixe triploide por exemplo lembra que eu falei do salmão transgênico que só foi aprovado lá pelo FDA que é a organização americana que trata da aprovação dessas produções só foi aprovado porque ele era triploide né porque a empresa apresentou um plano de biossegurança muito bom né então isso vai acabar chegando os transgênicos salmão transgênico a produtividade é absurda é uma tecnologia que existe há muito tempo desde a década de 80 esse salmão específico essa tecnologia existe desde a década de 90 e só agora começou a ser produzido o que eu vejo no futuro espécie nativa ainda vai ficar muito na experimentação nos próximos anos mas é uma tendência que isso chegue a produção no mercado principalmente pelas vantagens de rendimento de carcaça e crescimento quando o protocolo estiver otimizado e o sistema de produção também eu acredito que talvez demore uma década duas mas isso vai acabar acontecendo é inevitável tem mais perguntas só para finalizar eu gostei muito dessa questão de você fazer um melhoramento de anete perdão do peixe transgênico daí você usa até podia para ele ser estéreo que a gente sabe dos híbridos no Brasil que acaba sendo feito acho que até de uma forma exagerada e vai caindo na natureza a gente não sabe o que isso vai acarretar no futuro é possível produzir híbrido triploid também não comentei para não me estender muito mas é possível também produzir híbrido triploid e aí você vai ter um peixe híbrido que vai ter as vantagens o vigor híbrido de alguma forma e além disso ele pode ser estéreo isso também pode ser uma outra técnica que é interessante e pode ser utilizada tem a pergunta da professora Luciana Graciano que é nossa professora de Biologia do curso de Biotecnologia existem muitos os trabalhos principais são artigos científicos mesmo existem alguns livros mas eles são muito antigos em inglês um pouco antigo mas existem revisões boas existem trabalhos muito bons depois eu posso passar de alguma forma para vocês e aí você pode passar para o pessoal mas existem muitos trabalhos bons de revisão artigos de revisão ultimamente saí alguns capítulos de livro bem interessantes mas é mais um artigo científico mesmo sim peixes híbridos triplóides sim nós no laboratório já começamos a trabalhar com híbridos triplóides começamos no astiânix o astiânix são os lambari de várias espécies de lambari então nós testamos por exemplo o lambari do rabo amarelo que é o astiânix com o astiânix faceados que é o rabo vermelho e tem vários o astiânix mexicano então nós fizemos vários trabalhos com um híbrido triplóide mostrando o nível de esterilidade o que nós observamos até que o híbrido triplóide de certa forma ele tem menos célula germinativa até do que o triplóide normal então aliar hibridização com triplóide pode ser muito interessante sim para garantir a sustentabilidade de alguns híbridos que estão causando de certa forma algum impacto que estão na natureza então isso pode sim ser uma ferramenta importante e que na minha opinião deveria ser utilizado começar a ser utilizado para evitar esses impactos pessoal vamos lá temos mais perguntas tem bastante gente na sala vamos aproveitar a presença do Nivaldo não é sempre que vocês tem oportunidade de estar com uma pessoa tão qualificada como o Nivaldo e atuando em pesquisa de ponta em grandes revistas vamos aproveitar eu já fiz a minha pergunta aqui eu me preocupo bastante Nivaldo com essa questão dos híbridos eu acho que é um caminho bem interessante para a agricultura seguir não, com certeza com certeza o importante é aliar o máximo de técnicas possíveis aliar por exemplo o melhoramento genético convencional com a triploidia com a ginogênese e você aliar o máximo de técnicas para aliar a hibridização para garantir uma maior produtividade então as técnicas acabam se convergindo então você tem manipulação cromossônica você tem inversão você pode trabalhar de forma conjunta para garantir uma maior produção produção de preferência 100% triplóide isso aí pessoal cansaram hoje? a tarde o pessoal está com sono se ninguém tiver mais perguntas a gente vai encerrar o dia de hoje agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o tempo dele e ter organizado essa palestra tão didática para a gente desejar sucesso nas pesquisas acho que a gente precisa de bastante pesquisa de ponto para desenvolver a nossa cadeia produtiva aqui no Brasil bom eu que agradeço o convite eu estou à disposição quem quiser pode me mandar depois perguntas e conversar estou à disposição de todos e obrigado estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando valeu Nivaldo é isso gente boa noite obrigado a todos pela presença Nivaldo muito obrigado sente sempre a vontade para estar em parceria com a gente aqui do IFPR obrigado mais uma vez pela participação e desejo a todos uma ótima noite e lembrando que amanhã continua o nosso ciclo de palestras e eventos e conto com a participação de todos vocês tá bom? boa noite boa noite a todos até amanhã e aí e aí Obrigado.